Que demora naquele emprestável! Se ele demorar muito, não vai dar tudo errado! Vai estar ficando muito tarde! Olha aí! Até que enfiei! Que demora foi essa? Estou atrasado muito! A briga aqui, veja! Leva lá para cá do mini-bomb rápido! Deixa lá na sala! E espero que dê tudo certo aí! Depois liga para ele! Tchau! Tchau, galera do mini-bomb! Bom, pessoal! Hoje o salve não é muito feliz! Por quê? Olha isso aqui! Round 6! Vou virar a câmera aqui para vocês verem o que está acontecendo! Eu estava aqui deitado com a amiguinha, pessoal! E olha quem está me ligando! É o guarda lá do Round 6! Não sei o que é que ele quer! Caramba, o que é que eu faço? Pessoal, vocês acham que eu devo atender? O que é que eu faço? Eu vou chamar a Lua lá para ver se me ajuda, hein? Vamos ver o que é que ela diz! Acho que é melhor atender, porque deve ser alguma coisa importante que deve estar acontecendo! Vem, vem, Mica! Vamos lá! Vamos falar com a Lua! Vamos ver o que é que a gente faz! Vem, vem! Isso! Aqui, galera! A Mica está preocupada! Lua, Lua! O quê? Já acendeu a luz aqui, calma! Lua, olha isso! Olha! Ele está me ligando! Desliga, desliga, desliga! É, você sabe que às vezes é melhor atender do que desligar, hein? Putz! Pode ser alguma coisa importante! Tá, vamos atender! Deixa eu filmar aqui! Vai, Lua, atende aí! Vamos ver o que é que ele quer! Olá, Vini! Primeiramente, boa noite! Ou não! Então, eu deixei uma coisinha para me desligar na sala! Vai lá buscar! E boa sorte! Quer dizer que... tem algo lá na cozinha para a gente! Eles entraram aqui em casa! Sim! Vamos descer lá para ver o que é, né? Não, Vini! Lua, você sabe que é melhor a gente participar do desafio do que a gente deixar para lá! Que podem acontecer coisas piores! É, tá! Vamos lá! Vamos descer! Vamos! Vamos lá, Lua! Caramba! Quer dizer que tem alguma coisa lá embaixo para a gente! E olha, as luzes estão até acesas! É, vamos lá, pessoal! A gente tem que ir ver o que é! Toda vez isso! Quando está perto de três horas da manhã, começam essas coisas! Já vai dar três horas agora! Eu não estou com algum pressentimento! Ah não, olha o que é! O que é isso? É um McDonald's do Round 6! O que é isso? Caramba! Caramba, pessoal! Deixa eu ver isso! Olha isso! Tá bem pesado, hein! Tem coisas dentro! Olha, escuta! Ah não, deixa eu vir para cá! Calma! Deixa eu ver melhor essa caixa, Vini! Vou mostrar aqui para vocês! O link todo do Round 6! Sim! Eu nunca vi um McDonald's desse! É um McDonald's triste! Com certeza! É, um McDonald's triste! Do outro lado tem alguma coisa! Não é nem um McDonald's feliz isso aqui! Como assim? Tem! Olha ali o triângulo! Aqui! Não tinha mostrado ainda esse lado! E agora, Vini? Vamos abrir para ver o que é! Ai, Deus de Jerico! Tá, pessoal! Vocês sabem que aqui é o seguinte! Se a gente não participar do desafio, coisas piores acontecem! Então eu vou ter que abrir essa caixa do Round 6! E, Vini, ela está bem pesada! Ela está até abrindo embaixo! É! Está pesadinha! E, galera, comenta aí quem vocês acham que fez isso! Eu acho! Eu sei! Eu sei! Deve ter sido que ligou! Que é um desses aqui! Ou o redondinho aqui! Que tem o círculo no rosto! Ou foi esse aqui com o triângulo no rosto! É! Com certeza! Eu acho que tem o dedo do hacker aí no meio! Ele sempre invade a nossa casa com coisas estranhas! E foi o hacker que fez a gente participar do Batatinha Frito 2, 3 desses dias! Com certeza! Tá aí no canal assistam, galera! Então tá! Vamos abrir aqui essa caixa e ver o que é que tem dentro! A ideia de Jerico! Eu não queria fazer isso! Você já viu assim que às vezes explode alguma coisa, hein! Será? Não explodiu! Mas o que tem dentro, Vini? Abre logo! A gente tá curioso! Tem muita coisa, hein! Vamos ver! Gente, vocês tão curiosos! Coloca aí no comentário! Tem um recado! Ah, não, gente! Recado! Ah! O que foi, Vini? Olha isso! Ah, não! Esse cartão do Round 6! É o cartão do Round 6, pessoal! Deixa eu pegar... Ah, não! Tem um anão? Não! Tem uma coisa de comer! Ah, tá! Vini, essa luz tá falhando, hein! Eu tô começando a ficar com medo! Sério? Sério! Você não tá notando? Não vi! Tá meio piscando! Deixa eu colocar aqui! O que é isso? Tem o cartão do Round 6! Tem uma mensagem! E tem... Acho que isso é um sanduíche! Um lanche! Não sei! Vamos abrir aqui, né! É! É! Mostra, Vini! Mostra! Até que tá bonito, hein! Caramba! Olha isso aqui, pessoal! É o manche do Round 6! O sanduíche do Round 6! É o hambúrguer do Round 6! É! Aqui, ó! Círculo, triângulo, quadrado! Ah, não! Tá! Vê o que tá escrito, Vini, no papel! Vamos ver essa mensagem! Vini, a luz tá piscando muito! Sério! A Lula me faz ficar com medo, hein! Olha! Uma carta gigante! Olha isso! Vou ler aqui pra vocês, hein! Olá, Vini e Buggy! Vamos participar de um jogo? Não! Não tem um jogo! De novo! Tenho certeza que você irá gostar! Ha, ha, ha! Que palhaçinho! Como um pedaço do lanche do Round 6! É! Que mandamos pra você! Caso não façam, vocês já sabem que coisas piores acontecerão! Boa sorte! E o que vai acontecer quando você comer o hambúrguer? Vocês acham que eu sei! Comenta aí, galera! O que vocês acham que vai acontecer? Vini, eu acho melhor você não comer, sério! Não comer! O que vocês acham, galera? Coloca aí nos comentários! Lu, se a gente... Quando a gente come, você sabe que a gente consegue escapar do que acontece! E quando a gente não come, coisas piores acontecem! Sei lá! Trolagens! A gente dá dor de barriga! A gente fica se coçando! Muita coisa acontece! Então, galera! É melhor a gente comer! Ai, Vini! Tá bom! Você não quer comer no meu lugar? Jamais! O desafio é pra você, gente! Tá! Eu como do lado da bola do quadrado ou no meio? Ah... Vou comer... Comer a pontinha que não pega nenhum deles! Tá! Eu vou comer aqui embaixo! É! Eu acho que é a mesma coisa! Vai ser a mesma coisa! Será? É! Ai, gente! É! Ele comeu! Ele comeu, galera! Sabe o que tá com gosto? Hum... De Round 6! Tá com gosto daquele... Tá doce! Tá com gosto do biscoito do Round 6! Ah, não! Gente! Tá estranho! Tá! Já comi, pessoal! E até agora não aconteceu nada! Será que era só uma trollagem? Não sei! Vini, o que foi, Vini? Tô sentindo alguma coisa estranha! Não, Vini, não começa! Sério! Ai! Ah! 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 Ah, não! Calma! Fica aí! É! Eu tenho uma coisa boa pra você! O quê? Você está com muita dívidas? É... Mais ou menos! Um pouco, talvez! Eu tenho um jeito de você pagar todas elas agora! Como? O que é isso? É! Não! Eu não quero isso, não! Você quer se... É... Pegue! Não, não vou pegar, não! Pegue! Pegue! Eu não quero! Pegue! 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 Não quero! Pegue! 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 Vai embora! Ah, não, gente... Não, eu não mudei de ideia. Olha o que eu passei pra você aí. Eu não vou pegar isso. Eu sei que você quer participar do jogo. Eu chutei, eu chutei lá pra fora. Eu não quero. Você vai ganhar muito dinheiro. Vai embora, Vini. Ah, não, que ideia. Gente, eles disseram que teve alguma ideia. Eu não sei que ideia foi essa. Tô cansada de correr. E eu não... Eu tô ouvindo um barulho. Vindo lá do... Tô uma janela no banheiro. Tô uma janela no banheiro. A gente tá acesa. Cadê o Lola que saiu? Não, 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 não. Não chega. Vai Lola, vai Lola, passa. E agora? Ah, não, ele já saiu. Não, não, não. Eu não quero. Vem cá, Lola. Eu tenho uma coisa pra você. Eu conheci, vem cá. Onde é que eu vou? Lola. Onde é que eu vou? Você vai gostar. Banheiro. Vamos, Lola. Você gosta de desafios, hein? Não, não gosto. Vai embora. Já entendi tudo. Você tá brincando de pega-pega. Não tô, não. Gente, eu não posso aceitar esse desafio do Vini. Você gosta de pega-pega. Vai gostar do desafio. É, ele voltar ao normal. Com certeza é algum efeito que vai voltar. Que vai voltar ao normal logo logo. Ah, não, gente. Olha isso. Ah, não, 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 não. Eu não quero. Não, não. Você gosta de jogos de criança. Não. Não, não. Ah, não, gente. Eu não posso ficar com isso. Você gosta de pega-pega. Então vai gostar das brincadeiras. Gente, eu tenho que esperar. Você vai ter uma conversão do display quarto. Eu tenho que esperar o tempo passar. Tenho que ficar distraindo ele, sei lá. Quanto tempo será que demora isso? Será que é dez minutos? Eu não sei. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Ai. E o pior é que eu vim pra um lugar super apertado. Uma hora depois. Ai, gente, eu aguento mais. Eu vou... Eu sei que você vai por essa janela. Vai embora! Eu vou sair por essa janela. Lua. É... Eu sou eu, não, quase atrás de você. É você mesmo, Vini. Sou. Pergunta alguma coisa pra você saber que sou eu. Eu tô lembrando. Eu toquei aquele sanduíche que tava assim que tá na mesa aqui, né? Gente. Caramba, o que aconteceu comigo, hein? Vocês é... Peraí! Vocês acham que é o Vini? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Eu devo abrir a porta ou não. É o Vini ou não é o Vini? Boa! Eu vou te esperar aqui fora, tá? Tá. Eu tô indo. É, como é que eu provo que sou eu? Eu tô com dor de barriga. Já vou. Tá. Ai, gente. Agora... Eu vou abrir. Eu acho que é o Vini, gente. Se não fosse, ele já estaria irritado, batendo na porta. Vamos lá. E aí, amor? Não vai sair? Que dor de barriga é essa? Eu vou sair. Ai, gente. Eu tava todo. É você mesmo, Vini? Lógico, né? É lógico, né? Você tinha virado o cara do Long Six. Você tava correndo atrás de mim. Você sabe que demorou muito essas coisas. É, demorou uma eternidade pra mim. É melhor a gente jogar isso fora, né? Com certeza. Tá, deixa eu jogar isso fora. Bom, pelo menos nós vencemos mais um desafio. Com certeza. E esse foi sinistro, sério. Você queria me dar aquele cartãozinho ali. Como assim? Isso aqui? É. Vou colocar aqui dentro. Isso aqui também. O sanduíche também. E vamos jogar lá no lixo. É isso, gente. É, galera. Lua, querendo dizer que eu tava correndo atrás de você? Tava, de novo, pra variar. Eu não lembro de nada. Então, vamos falar com os inscritos. Vamos falar com os inscritos. Vamos, vamos. Vamos embora. Galera, pessoal, comenta aí o que é que vocês viram que aconteceu. Bom, eu sei que eu não lembro muita coisa. A Lua tá dizendo que eu corri atrás dela. Eu não. Eu gravei tudo. E eu queria o que, Lua? Me dar aquele cartãozinho do Long Six. Pra eu participar do jogo, com certeza. Caramba. Com certeza, então, eles queriam que a gente fosse pra participar dos jogos do Round Six. Sim. Tá, então, galera, se inscreve aí no canal. Deixa muito like e comenta o que vocês viram. E comenta algum plano pra gente fazer. E quem foi que passou isso aqui pra gente. Pra gente poder fazer uma trollagem, descobrir. E tirar eles daqui de perto, né, Lua? É isso, gente. Tá, valeu, galera. Beijão a muito vocês. Valeu, fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend